1, 2, 1 Aqui é um campo de guerra, não é mesmo? Não tenho dúvidas de que sua comida está deliciosa, mas o pior que pode acontecer é ficar sem ingredientes, não é? Não importa se gastou 10 mil ou 1 milhão de beris, você não pode desperdiçar nada de nenhum ingrediente. A etiqueta do chefe de primeira ensina que precisamos amar todos os ingredientes por inteiro, assim como amar tudo de uma bela donzela. Aprendi isso com um velhote que eu conheci. Eu nunca comi algo assim antes da vida. Isso é bom demais. Que tal é isso? Droga, a gente ficou dando o melhor porque a gente não queria perder para esses cozinheiros medidos, mas acabamos cometendo um crime na cozinha.